Proibido para menores de 18 anos Famozinha do Instagram, posta foto de calcinha Pilanta do caralho, bagagem patricinha Safada drenhada, desse jeito acaba comendo Os olhos puxados, parecem as putas dos tijões Eu vou te satisfazer, sou o cancelador Bicho, óbvio, não vai se arrepender de ter aceitado a proposta Tu não vai se arrepender de ter aceitado a proposta Eu disse que tu ia ser pego em cima Deixei a tua perna, bamba, eu sou o boy que tu brandou Tava na lombra do canto e viu a bola e se molhou Cinco minutos depois a Silva desatacou Essa bichinha transando, parece atriz, flor Peso pilantrinha, me mostra o seu talento Se tu fazer gostosinho, prometo que jogo tanto Peso, peso pilantrinha, me mostra o seu talento Se tu fazer gostosinho, prometo que jogo tanto Postura de rato, a cara de mal é meto Se tu fazer gostosinho, prometo que jogo tanto Vou fudei a rua, chota, acabou o sentimento Alô Felipe do Paripa Com a mocinha do Instagram, posta foto de calcinha Pilantrinha do caralho, me paga de patricinha Safada, treinada, desse jeito acabado, mano Com os olhos puxado, parece as putas do tijão Eu vou te satisfazer, sou o cancelador de chota Tu não vai se arrepender de ter aceitado a proposta Tu não vai se arrepender de ter aceitado a proposta Eu não disse que tu ia ser pego em cima Deixei a tua perna, bamba, eu sou o boy que tu gambou Tava na longa do pão que viu a bó que se molhou Sinto minutos depois a sua desatacou Essa bichinha transante parece atriz Peso pilantrinha, me mostra o seu talento Se tu fazer gostosinho, prometo que jogo tanto Peso pilantrinha, me mostra o seu talento Se tu fazer gostosinho, prometo que jogo tanto Postura de rato, a cara de mal é meto Se tu fazer gostosinho, prometo que jogo tanto Eu fudei a minha chota, acabo o sentimento